Após a sequência de 5 partidas sem vencer, a paciência da torcida do Vasco parece finalmente ter chegado ao fim. Nesta sexta-feira, um grupo de torcedores veio até São Januário para protestar pela sequência de maus resultados no campeonato. Os principais alvos foram alguns jogadores e, principalmente, o técnico Cristóvão Borges. A torcida, assim como nós, está insatisfeita e não é para menos. Do tempo que eu estou aqui no Vasco, primeiro momento que a gente se encontra assim. Derrotas seguidas, isso ainda não tinha acontecido. Estávamos acostumados, estamos acostumados a um outro tipo de situação. Então, essas manifestações, claro, é a insatisfação da torcida. Assim como nós também, estamos bastante satisfeitos. Neste sábado, o Vasco enfrenta a Portuguesa em São Januário. E, diante da Lusa, apenas a vitória interessa. Para conquistá-la, o técnico prometeu fazer mudanças. Vou fazer mudanças, sim. Se faz necessário, a gente tem que tentar outras alternativas. A gente vem fazendo isso e vai buscando até a gente encontrar e nós nos encontrarmos. Nós nos encontrarmos e encontrarmos com os resultados. E é vitória. A gente precisa disso. Amanhã a gente vai em busca dessa vitória.